O que é a música sertaneja? Eu vi o prazer aí, que tem tudo a ver com esse momento aí do carnaval, gravar com a Asa de Águia, parceria com o Bruno do Bruno e Marroni, a música doideira, né? Doideira, zoeira, menina, maneira, né? E acho que isso que é legal, né? A gente vem sempre aprendendo com esses grandes professores do Valélios, Asa de Águia, e hoje vivendo esse momento aqui com os amigos aqui nesse carnaval maravilhoso. Muito bem, Juliano, separou da dupla Luiz Cláudio e Juliano, mas continua aí com força total, que é o amor pela carreira. Ah, com certeza, e olha, daqui uns 15, 20 dias estamos vindo com um projeto muito legal, uma coisa muito legal aí no Brasil, como posso dizer, um novo ritmo aí, uma coisa muito legal, e com certeza os amigos, o pessoal gostava aí do Luiz Cláudio e Juliano, né? O Luiz Cláudio que também está com a gente aí, batalhando o solo, com certeza vão vir muitas novidades aí. Muito bem, a presente, então, Thiago? É, o Thiago é da dupla Tales e Thiago, grande sucesso em Barretos, São José do Rio Preto, Ribeirão, Estado de São Paulo, lançaram uma música muito legal, que é a música Baladeiro. Que é uma música de composição do Juliano e uma produção do Juliano também. Música muito bacana, está tocando em todo o Brasil, pode fazer um pedaço? Vamos lá? Porque eu sou baladeiro, de janeiro a janeiro, a sonzeira é demais, o barulho a gente faz, porque eu sou baladeiro, de janeiro a janeiro, a sonzeira é demais, o barulho a gente faz. Música